Tem gente que praticamente abandonou as câmeras digitais e as substituiu pelo smartphone. Isso, em muitos casos, é bem possível. A gente até já mostrou essa comparação aqui no Olhar Digital. Mas saiba que existe muito mais para avaliar, além dos megapixels, na hora de escolher um smartphone com uma câmera realmente boa. A quantidade de megapixels indica o tamanho da foto. Esse valor é determinado pela multiplicação da quantidade de pixels horizontais pelos verticais. Claro, quanto mais megapixels, melhor a ampliação da foto. Mas isso não significa necessariamente melhor qualidade. Esse valor costuma variar entre 3 megapixels nos modelos mais simples até 8 nos top de linha. Mas hoje já existe celular de até 41 megapixels. Daria para imprimir um outdoor. Vale lembrar que muitas câmeras de smartphones oferecem também o zoom. Normalmente, o zoom das câmeras dos smartphones é digital. Ou seja, é uma ampliação feita por software. Assim, quanto mais megapixels, melhor a imagem. Para quem deseja somente compartilhar as fotos na web com qualidade razoável, qualquer valor acima dos 3 megapixels já é suficiente. Outro item importante de ser avaliado, e talvez até mais importante do que os megapixels, é a lente usada no smartphone. A lente é a grande responsável pela qualidade e definição da imagem. Uma lente boa normalmente traz o nome da sua fabricante. Outro detalhe é que marcas que possuem uma linha de câmeras digitais também costumam oferecer lentes melhores em seus smartphones. Uma boa lente, combinada com alguns megapixels, gera uma imagem com mais nitidez e claridade. Neste caso, melhor que pensar os números, é experimentar a câmera e conferir o resultado da imagem. O flash também já está presente em muitos modelos, e é um fator importante, principalmente para fotos noturnas ou lugares com baixa luminosidade. A maioria dos aparelhos tem flash de LED. Funciona, mas não é a mesma coisa dos que trazem flash de xenônio, o mesmo usado nas câmeras digitais. Xenônio é melhor do que o LED. Alguns smartphones trazem ainda recursos como reconhecimento de face, estabilizador de imagens, redutor de olhos vermelhos e até uma série de filtros e ajustes para você tratar sua foto. Modelos mais caros trazem também uma lente frontal, normalmente com qualidade inferior à traseira. Esta câmera também serve para tirar fotos, mas foi pensada especificamente para chamadas de vídeo. Aliás, por falar em vídeo, as câmeras dos smartphones também servem para isso. Muitas já captam imagens em Full HD com a câmera traseira e alguns até com a câmera dianteira. Se você quiser vídeos também com qualidade, além de pesquisar todos os itens anteriores, é legal ver qual a resolução que o aparelho grava. A partir de 720p já é uma ótima qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho